Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E bom, galerinha, a série de salutos lá só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, sério Deixarem muitos gosteis mesmo, galera E se bater muito, muito, muito like, galera Eu vou fazer um especial no dia, sei lá Alguma coisa, sei lá, tipo, meia hora de alguma série, tá ligado? Então, velho, se você quer, deixa o seu like aqui no vídeo E bom, pra você entender as séries que tem no canal atualmente Você tem que assistir todas, mano Porque, tipo assim, uma tem alguma ligaçãozinha com a outra Já perceberam isso? Que eu faço crossover entre as minhas séries, sabe? Que é bem legal Alguma coisa que acontece com Flash, Arrow E o Trevor também faz, tá ligado? Então, meu, passa no canal do Trevor também e vê a série de Sasuke dele Porque é muito fera mesmo, beleza? E bom, galera, hoje, daqui duas horas, temos Boruto Mas se esse vídeo quiser pegar 4 mil likes em uma hora Eu vou estar aqui uma hora E temos uma surpresa especial Um personagem que vocês me pedem muito, muito, muito Ele está de volta hoje no Boruto Então, meu, se você quer daqui uma hora esse vídeo especial Meu, você deixa 4 mil likes em uma hora de vídeo, beleza? Então, é isso aí Eu conto com todo mundo aqui embaixo do like E se inscrever no canal E ativar o sininho, beleza, galera? Então, é isso aí Muito obrigado E é nóis Ai, meu Deus, voltei de mais uma viagem Tá, tá, tudo bem Acho que nada mudou De novo o túmulo aqui Não, 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 não Não, eu achei que nada ia acontecer com ele O Gyuki, não Não, 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 Gyuki Não era, mas você está nesse... Gyuki? É seu chakra aqui no túmulo? Sim O que aconteceu com você, Gyuki? O que eu fiz com você de novo? Você me matou, Kurama Confesse seus pecados para mim Ai, Gyuki Eu fiquei louco de novo, Gyuki Eu precisava fazer o Jinchurik perfeito Então, eu fui até o Orochimaru E consegui uma coisa pra fazer o Jinchurik perfeito Mas eu não sabia que isso ia... Ia acabar assim com você Não, 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 não Eu só queria... Kurama Você é uma imbecil, Kurama Você é uma imbecil, Kurama Volta aqui Você está vivo, me dá um abraço, Gyuki Não, sai, sai, sai Me dá um abraço, Gyuki Não, não, vem com essa não Por que não? Você fez besteira de novo E eu ouvi você fazendo Ai, ai, Gyuki Gyuki, ai, ai Agora vai chorar agora Vai chorar agora Não é que eu fiz besteira, Gyuki Mas eu preciso fazer o Jinchurik perfeito Ah, lógico que sim Lógico, com certeza sim Vem cá, vem cá Aonde? Vem cá Aqui Você fez besteira porque você falou Não, não vou fazer mais viagem no tempo E você foi lá e fez uma viagem no tempo Ah, 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 ah O que? Eu não fiz, mas não aconteceu nada, Gyuki Eu ia fazer Ah, não aconteceu nada demais, então, dessa vez Não Se você tivesse morrido mesmo Mas você não morreu, você está vivo Me dá um abraço, Gyuki Ah, olha pra minha cara Olha bem pra minha cara Tá vendo? Eu não tenho maturidade pra olhar pra sua cara Ah, você acha que não tem maturidade pra olhar pra minha cara Só porque eu sou um pouquinho Um pouquinho bonito, é isso? Um pouquinho bonito? É Você é mó feio, Gyuki Não sou não Eu sou mais bonito que você Ai, mas Ah, você vai cair daqui com falha pra você Porque eu fiz, né É, quero saber o que você fez, senhora Kurama Eu fui Até o esconeiro de Dorotimaru E roubei uma coisa que Eu queria fazer Ih, você conseguiu essa coisa Ou fez alguma besteira no meio do caminho? Eu consegui Mas Ah, tá, eu vou te falar Ah, você sabe que o Saruto não quer trabalhar comigo mais, né Não quer ser meu Jinchuriki perfeito mais Aham Então, o que eu pensei? E pegar um fio de cabelo dele E fazer o Saruto reverso Completamente do mal Todos os meus planos vão se transformar em realidade E o que? Ai, meu Deus do céu Tá fazendo besteira de novo, né, sua Kurama? De novo Ah, Jutsu De substituição Guilki, ali 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 O Saruto O que? O Saruto Completamente diferente Deu certo, Topis A história é essa Como Como que ele tá ali? Olha a Kurama Você realmente conseguiu me criar nessas viagens Mas eu nunca vou te obedecer Porque eu sou muito mais forte que vocês Agora Meu Deus Guilki, cuidado Cuidado Agora Ele não devia ter esse poder já agora Eu vou selar vocês todos dentro de mim Pra eu ter mais poder Ah, super ralho Guilki, não deu certo o meu plano de novo Meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Não sei Aqui Aqui Toma Destrói ele, Kurama É isso Vai, eu vou jogar muita tinta Vocês nunca vão conseguir me derrotar Vocês nunca vão conseguir me derrotar Porque eu tenho muito poder com meu terceiro E o meu sharingan Droga, droga, droga Ele tá destruindo tudo, Kurama Agora eu vou pegar o chakra de vocês dois E colocar na Jubi E eu vou virar o de Tchurik da Jubi Venham até mim Ah, não, 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 não dá Não dá certo, não dá certo Guilki Olha ele, olha ele A gente vai ter que lutar contra ele, Guilki Vamos ter que lutar contra ele Ele é forte, meu Deus do céu Agora você acha que ele é forte, né, senhora Kurama Guilki, você vai me ajudar ou você vai ficar reclamando de mim? Eu vou te ajudar Eu tô concentrando o chakra, dá licença Tá bom, tá bom, eu vou Toma, Saruto Você não vai conseguir levar a gente Eu vou sim Eu vou virar o de Tchurik da Jubi Vou transformar o mundo inteiro no meu mundo Saruto, cadê? Tá ali, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Venham até mim Vocês nunca vão me pegar Droga, droga, droga Como que ele consegue, Guilki Se é apenas uma criança? O Chukaku foi passear, ele devia estar ajudando pra gente derrotar ele Ah, mas o Chukaku é mó fraco também, Guilki Mas ele ia ajudar, pelo menos Ah, tá, vamos tentar derrotar ele Meu Deus, ele é muito forte Olha o que ele consegue fazer Com a pena da sentade Então, vocês vão... Vai destruir tudo o templo Kurama Eles estão destruindo tudo, Guilki, a gente tem que se juntar agora Meu Deus do céu, o que a gente pode fazer? Junta o poder, junta o poder Tá preparado? Ah, tô preparado, vai Vai, um, dois, três e... Ah, vai, Guilki Ah Vocês acham que o poder tão fraco como esse vai me parar? Eu vou ser o Jinchurik da Jubi Com a sua ajuda, Kurama Muito obrigado por ter me criado Kurama Eu falei pra você não fazer isso, Kurama Ai, mas eu achei que ele ia me obedecer, Guilki Lógico que não, né? Alguém com muito poder, tu acha que vai te obedecer? Ai, eu achei que iria E agora, o que a gente pode fazer? Não sei, não sei, não sei o que a gente pode fazer Cadê, cadê ele? E eu sei, Guilki Ah, tá ali E eu sei, Guilki, que você tem esse Renegando Dourado Então me dê que eu deixe você me ver Não, vem com essa não Me dê esse olho Esse Renegando Dourado vai ficar aqui comigo Me dê esse olho antes que eu destrua todos vocês Meu Deus, Guilki, cuidado Cuidado, Guilki Meu Deus do céu Não fale a esse garoto Ou você vai levar uma surra minha Cadê ele? Meu Deus do céu, a gente já destruiu todo o tempo do nosso pai, Guilki Meu Deus do céu Sim Ai, meu Deus, como é que a gente vai consertar tudo isso em pouco tempo, Kurama? Como? Tá, Guilki, vamos juntar os poderes agora Um, dois, três E cadê ele? Cadê ele? Vai, vai, Guilki Ai, meu Deus do céu Eu estou forte daqui dentro Ai, mas eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar e vou ser a todos vocês na Jubi E vou colocar ela como, meu Deus, se você é o Dinture que quiser, Jubi Kurama, toma cuidado, você vai acabar destruindo tudo, tá? Guilki, o que eu criei, Guilki? O que eu criei, meu Deus do céu? Eu falei pra você, você tá ficando louca, Kurama, você tá ficando louca Eu só queria criar um Jinchurik perfeito, Guilki Olha o que você fez aqui no templo, de tudo aqui, olha Meu Deus Olha tudo Guilki, me sela, rápido Não, eu não vou te selar Vai logo, Guilki Eu não vou te selar Me deixa dentro da sua jaula, logo, vai Eu vou te destruir, Kurama Você vai o que? Destruir você Você vai... Guilki! Guilki! Tá achando mesmo que eu ia me destruir, Guilki? Você 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 tá perdendo o controle de tudo, Kurama Por que, Kurama? Para, você vai destruir tudo, Kurama Guilki! Para! Para, Kurama! Para! Você não vai me destruir Para, Kurama! Você tá destruindo tudo, Kurama! Eu não vai me destruir Por que? Me destruir, Guilki Para, Kurama! Ai! Kurama! Você vai destruir tudo Para com isso, Kurama! Olha o que você tá fazendo Olha isso! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Guilki É duas Kuramas dentro de mim, Guilki Eu tenho que separar dela Vai logo, me sela! Não dá pra te selar, Kurama Você tem muito poder Você tem muito poder, Kurama Você não entende? Vai logo Olha em volta do templo Olha em volta do templo Que você tá fazendo Tá abrindo buracos Meu Deus, meu Deus Eu vou embora, Guilki Vou embora achar um lar pra me selar Não quero saber Kurama Kurama Olha o que eu fiz com o tempo Do meu pai Meu Deus Meu Deus, isso é tudo Que o meu pai construiu pra gente Guilki Eu vou... Até mais Eu vou dar um jeito Eu vou consertar tudo Que eu fiz, eu prometo Faça isso, Kurama Faça isso Meu Deus Ele ainda tá aqui destruindo tudo Não é possível Não é possível Não é possível Eu vou junto com você então, Kurama O quê? Eu vou junto com você Por que junto comigo? Pra te ajudar Pra você não fazer mais besteira Você tem certeza disso? Tenho Tá Mas tem que prometer uma coisa O quê? Se eu perder a cabeça Você vai me selar Eu vou Pode contar comigo Tá, então vamos Eu vou junto com você Eu vou junto com você Eu vou junto com você